E eu nem vi mulher voada E eu nem vi mulher voada E eu nem vi mulher voada E você tem a dizer o que mulher? Ela é uma mentirosa, o bebê é meu Eu tive uma solução Guardas, pegue o bebê Volta em cima da mesa Pegue a espada Parta o bebê ao meio Não, eu prefiro dar o meu bebê Essa mentirosa do peito Você pode dar o meio Guardas, entregue o bebê Mulher voada Uma verdadeira Leve essa tola para o cabos Me solta o bebê é meu O amor dessa mãe pelo filho É o amor da cadeia Preferiu que desse seu filho A outra mãe Do que Patrícia, seu filho amei Eu vou te dar o meu bebê Eu vou te dar o meu bebê